Como é? Já sei de tudo. Quem é? Papai. Quem vai cuidar desse caso sou eu. Ninguém se mete. Se não faz um dia, pode deixar. Ora, ora! Não tô chamada de desculpa, não. Vera, moço. Tipo, Vera. Viver louco. Vou depender da minha conversa com viver louco. Tem cada um pra te contar, papai. Vamos entrar. Boa. Minha vontade, Missinho. Pode entrar? Tudo bem? Eu gosto do outro. Parabéns. Ai, eu gosto do outro. Prazer. 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 Corou, Nossa Senhora. Bom. Por quê? O que você tá com o cheiro? 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 Tem eu te pedindo? Você tá morrendo. É. Ontem começou a passar mal e chamei a assistência. No pronto-socorro foi liberada ainda. Uma mulher? Bebia copinhos de leite. Esses médicos são mais beijos. Tratam câncer a leite, papinha. Você tá tão mal assim? Tá desenganado. Quer dizer? Qual mesmo o passe dessa noite? Seu rosto é uma cabelinha e vive de morfina. E tem uma chaga em cada nádega de tanto tomar injeção. Pode ficar solteiro? Viúva. Que bom viúva. E não com muito tempo. Como? Não te disse que eu precisava ter sempre uma mulher em casa toda a zona? Mais dia menos dia. Vou ter que me casar outra vez, claro. Diz que me ama. Nada é essa. Te curta dizer que me amas? Hoje não. Hoje sim. O que é isso? Dois, tio? Dois, tio! Puta só Quer dizer que você não disse. Calma, legal burrinha! Tá certo. Eu vou te fazer outra pergunta. Responde. Responde? O que é vida? Não tô pior. O que você acha que eu daria? Enfim, que eu serei uma boa esposa, talvez? Esposa? Sim, uma mulher boa. Mas eu te quero na zona. Cala a boca! Não diz mais nada. Se é o momento que você não pode me ofender é este. Este agora! Mas Aurora, olha a tua vinda. Chega ali no espelho e faz uma porra. Você continua me ofendendo. Mas é a verdade? Isso aqui ainda vai me dar muito dinheiro. Escuta aqui, Sr. Capetão! Fala, mas tu encosta a mão. Te dou já um bufetão que te quebra todos os dentes. Mais uma pergunta. Já que eu não sigo pra tua esposa... Ah, mas o quê? Você queria ser minha esposa? Pera lá, brincadeira tem hora. Para de ofender. Está bem, faz a pergunta. Já que eu não sigo pra tua esposa... Você... Já escolheu a outra? Eu já escolhi, pronto. Quem é? O que te interessa? Lógico! O que foi mesmo que você perguntou? Que puxado! Eu perguntei quem vai ser a tua nova esposa! O Grotinho. O tal Groto. Já escolhi. Estou aqui... O que foi mesmo?